Na loja Couros Calçados você encontra a maior variedade de calçados da região. Calçados feminino, masculino e infantil com o melhor preço da cidade. Além de artigos de qualidade e confecções para quem gosta de conforto e estilo. Venha já visitar a nossa loja na Avenida Cis Brasil 485 no centro de Tapes. Lojas Couros Calçados para toda a família. A Petrobras anunciou nesta quarta-feira, 6 de fevereiro, uma alta de 0,59% no preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias. Passando para R$ 1,5079. Além disso, a estatal manteve sem alteração o preço do diesel, em R$ 2,0198 conforme a tabela disponível no site da empresa. Na última sexta-feira, a empresa reduziu em 0,99% o preço da gasolina e manteve inalterado o preço do diesel. Obrigado. 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 Obrigado.